E no resumo da novela Poliana Moça, Song Park está de olho na amizade de Poliana e Kessia e está fazendo de tudo para acabar com a amizade das duas, porque está com ciúmes de Kessia com quem ela considera sua melhor amiga. Kessia, Poliana e Song se encontram na casa de Kessia para fazer aulas de dança com elas. Chegando lá, Poliana fica um pouco constrangida após ver Kessia e Song Park dançando lindamente, já que ela não é muito boa de dança. Kessia chama Poliana para dançar, mas a menina se embaralha toda na coreografia, arrancando risadas de Song Park, que está fazendo de tudo para desestabilizar Poliana, que é claro, fica bastante magoada. Deixe aqui abaixo, nos comentários, o que vocês estão achando de Song Park, Kessia e Poliana na novela Poliana Moça. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino das notificações se soltamos vídeos a todo momento para vocês. E aí Tchau, tchau.